Fala, povinho! Eu sou Rony Vilela e o nosso Papo Expresso número 2 é aqui no Duí Café, no Centro Empresarial Mário Henrique Simons, bloco 4, loja 104B, na Barra da Tijuca. E eu tenho a honra de ter ao meu lado, para um bate-papo, Rosa Maria Collin, uma das vozes mais bonitas e abençoadas do nosso país. Sabia assim, as últimas coisas que você fez como atriz, quais foram? Ano passado eu fiz o sítio do pica-pau amarelo, como Tia Anastácia, e esse ano acabo de terminar o Ciranda de Pedra, como Aurora. Rosa, a gente sabe que em 2009 você estará completando 45 anos como cantora, é verdade, não é? Isso, 45 anos de caíra. De caíra. E quais são os preparativos? Você está fazendo alguma coisa específica, comemorativa? Estou, e que é o meu enfoque atual, é exatamente o show, de comemoração e o DVD que nós vamos fazer, que vai ser a comemoração dos 45 anos e vai ser o final de uma época e o início de outra. E o início de uma próxima que virá. E vai ser, esse show será em 2009 também, logicamente, né? 2009 também. Lá para março. A gente está pretendendo lançar em março e agora a gente está começando a passar a sacolinha, senhores empresários. Para a produção do show, pelo amor de Deus, fiquem atentos ao fenômeno. A gente precisa de patrocínio. E virá. Deus é pai. Eu não posso deixar de tocar num assunto que mexeu pessoalmente muito comigo, que foi o sucesso estrondoso de California Dream, que saiu de uma propaganda, não é? Foi, do C&A. De uma loja de departamento. Antes do California eu já tinha gravado para eles também o Summertime 2, que foi com o Tony Ozanay e o Summertime 2 também foi um reboliço, porque uma rádio fez até um concurso para que os ouvintes dissessem quem é que estava cantando e a dupla que ganhou foi Frank Sinatra e Janis Joplin. E éramos eu e o Tony Ozanay. E aí no ano seguinte veio Califórnia. E você ainda lembra da letra de Califórnia? Califórnia, claro. É a minha Conceição, meu babaludo. Faz uma capelinha para a gente. Faço. Silêncio no auditório. Califórnia, califórnia. É isso. Deu para perceber que você gosta de café, não é? Adoro. 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 Usa, geralmente toma. Meu método preferido é café. É mesmo? É. E você toma com que frequência café? Diariamente, mas eu tomo umas quatro xícaras por dia. Meus shows, a minha exigência é café, água e maçã. O produtor, meu CD, tem uma produtora que se chama Red Café. E o pessoal que está produzindo o show e o DVD é da GBLX, que é a produtora, e o pessoal do Café Impresso e Companhia estão dando uma força. Está cercada de café por todos os lados. Sem café eu não fico. Rosa, se alguém quiser saber mais sobre as suas atividades, se tem algum site, se tem algum lugar que possa, algum endereço. rosamariacolling.com Rosa, foi um prazer enorme recebê-la aqui para esse bate-papo. Todos nós adoramos você. Obrigada. Foi um prazer. E é isso aí. Galerinha, espero vocês no próximo Papo Expresso. O nosso endereço eletrônico é www.caféimpressoessia.com.br Obrigado. All the leaves are brown And the sky is gray I went for a walk On a winter's day 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 On a winter's day